Música Música Olha pessoal, aqui ó, curatidade aqui ó A cabeça aqui lá Eu estou vendo aqui na galeria Brindicinho, afinal Vai dar de cara aqui pra Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A camiseta. Tudo é 10, né? Uma pela outra. É um L10, ó. Olha aí, ó. Esse é revenda. E a revenda aqui é a partir de quantas peças aqui na loja? 3. 3. E pra tu enviar? A partir de 10 peças pra mim. 10 peças. Pronto. Tá o cartão dela, se ligado. Aí tem short também, ó. Tem várias cores, olha aí, ó. Veste até aqui no mar, mano. 42. Olha aí, pessoal. Tá o cartão dela aqui. E o shortinho é de quanto? 10 também. Tudo é 10 aqui, pessoal. O cartão dela. E aí, Adriana, qual é o teu número? Primeiro número? É. Primeiro número. Tá aí, ó. Liga aí, pessoal. Ela é parceirona do canal. Nosso canal aqui. Bora passear. Pode pedir que ela manda direitinho sobre a mercadoria. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pessoal, olha aqui essa calça. Que coisa linda. Só 60 reais, né? Essa aqui. É verdade. E essa aqui também. Olha que linda. E vai até o número... Parece... Pessoal, mas elas têm por size, viu? Por size vai até o número... 54. 54. Olha que linda. Olha aí, ó. Cada calça mais bonita do que a outra deles aqui. É linda demais as calças deles, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Lindos. E eles também, ó. Tem assim, ó. 60 reais com esses aqui, ó. Pra revenda. Olha aí, ó. Mas é bonito demais as calças deles, viu? Lindos. Olha aí, ó. Olha essa preta de cantar, né? Tem short também. Só, ó. Olha aqui essa aqui. Essa cor aqui tá maravilhosa. Isso. Olha. Olha essa daqui, ó. Essa daqui tá de quatro. Cada um mais bonita que a outra, querido. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essas aqui são as cruçais Lindo Os dinhos deles estão muito lindos Ei Júnior, essa aqui está de quanto? 40 reais 40 só 40 reais Barato demais Muito barato 40 reais 40 reais Só é ligar para ele pessoal Ele manda a sua mercadoria Bem direitinho O número dele aí Pessoal a F Sport 10 ela está aí com novidades Nós estamos aqui com o Manuel E aí pessoal tudo bem? Pessoal a gente estamos agora com a camisa primeira linha Camisa de time primeira linha no tecido dry fit Vou mostrar um pouquinho aqui a vocês Tá certo? Da qualidade das nossas peças Elas tem tamanho PMG e GG E custam apenas 23 reais Se levando mais de 50 unidades elas saem a 22 reais Beleza? Mostrar aqui O material é muito frio Muito bom ter esse dry fit Viu? Para quem ainda não conhece Muito linda pessoal Olha essas blusas aí dele do Flamengo Tem do Real Madrid Essas aí é do Flamengo né? Flamengo tem várias estampas Isso Muito linda Todas elas seu Mauro vem no No saquinho personalizado Beleza? Com o ar Com o papelzinho dentro Linda Olha aí Todas acompanham o papelzinho Tá certo? Pessoal e qual o material dela? Esse dry fit Dry fit né? E os tamanhos? Isso Tamanho PMG e GG Ela vem com esse adesivozinho aqui também Linha premium Tá bom? Na hora da apresentação para o cliente Agrega valor Então A gente tem bastante Ela já vem com a tag pessoal Com a tagzinha aqui Vou mostrar essa daqui do Flamengo seu Mauro E vem com o selo Linha aqui Linda É uma coisa pessoal Que vende bem Olha Olha a qualidade dela Uma peça montada Viu? Então pessoal Clica no link aí abaixo E chama a gente no WhatsApp Tchau 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 Tchau